Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Academistas dizem que o Governo precisou até esta questão, também se implica a execução orçamento geral do Estado, não se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. 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 O mundo todo sente, mas é uma nação terceira que é uma execução, lá de aquela, estamos aqui, temor, e o outro todo está em cargo a COVID. O orçamento geral de estar em 2021, primeiro, ia 1.8. Mas o governo, em Catac, ia programar o orçamento da velha cobre. Estamos apresentando o orçamento aplicativo, mas o orçamento geral de estar saindo em 2.1. Agora, depois da execução, estamos no segundo semestre, e a execução, com a execução, com a 40% e tal. Mas, Catac, o sinal não vai lá de um dia que a execução. Os dias, em Rui, Rua do Nuluresin Ida, o montante bilhão Ida Resin, aprovado e a ful em dezembro, em Cotuc, o voto a favor do Nuluresin Ida, lá e a voto contra, não abstenção. Domingo Soares, bem-vindo a Semenes. Semen.